E neste sábado, no Vida Mais Leve, você não pode perder. Você sabia que o consumo de alimentos saudáveis e evitar fatores de risco ajudam na prevenção de doenças como o câncer? Para falar sobre o assunto, a nutricionista especialista em nutrição clínica do Instituto de Oncologia do Paraná, Karen Cardoso Inamassu. Você é nosso convidado. Não perca, eu te espero.